Senhora Presidente, eu vou pedir aqui que seja distribuído, porque alguns partidos parecem não perceberam, que seja distribuída a legislação que eu referi para reverem e verem a redundância que é esta proposta da iniciativa legislativa, também para distribuir a ata da discussão desta iniciativa na Elham, para verificarem como foi levantada as incorrelações e problemas e que o PSD não quis acolher estas incorrelações e sugestões das outras bancadas que levantaram esta preocupação relativamente ao que poderia ser condicionamento da aprovação desta iniciativa aqui na Assembleia da República e ainda vou pedir que seja distribuída uma carta que foi escrita pelo Partido Socialista à Embaixada da Venezuela, aqui em Portugal, que foi assinada aqui pelas bancadas partidárias. Então vou pedir que distribua esta carta, que nós sensibilizávamos a um embaixador da Venezuela relativamente a este problema que é de acesso à documentação, como também a carta que recebemos do embaixador, porque parece que aqui as bancadas já esqueceram do que foi feito e elaborado à data do levantamento destas preocupações. Obrigada.